Tá certo, muito bom dia, muito bom dia você internauta, você que está ligado aqui na Amazon TV, falamos ao vivo aqui do Estádio da Colina, pra adicionar o Estádio da Colina pra você aqui no bairro São Raimundo, e hoje, dando continuidade à primeira rodada do Campeonato Amazonense Sub-17, pense num campeonato movimentado, um campeonato competitivo esse Sub-17. Então, falamos diretamente aqui da Amazon TV, né, Amazon Play, né, aí a nossa plataforma, e a Amazon TV ao vivo, ao vivo no Facebook, bom dia pra você que nos acompanha dos diversos bairros de Manaus, você que está no interior do estado, você que está em outros estados aqui da nossa, do nosso país, pessoal que está na Europa, Amazon TV chegando na Europa, chegando em Portugal, onde você estiver recebendo o nosso sinal digital aqui da Amazon TV, mande seu salve, mande o seu bom dia pra gente aqui, que vai ser um prazer poder mandar esse alôzão pra você. E hoje, como eu falei no início aqui da narração, né, São Raimundo e Manaus, Manaus e São Raimundo, vai ser com certeza um clássico do futebol amazonense, Sub-17 pegando fogo aí, primeiras rodadas, a primeira rodada realmente foi muito movimentada, e daqui a pouco vou estar repassando pra você o resultado dos jogos aí da primeira rodada, né, que aconteceu ali no Estádio Oswaldo Frota, ali na Cidade Nova, em Manaus, jogos também do interior do estado do Amazonas, muito agitado, muito movimentado, Sub-17, o barézinho, o famoso barézinho 2021, né, com certeza aí vem com fortes emoções. Vamos já passar a escalação, vamos passar a escalação, portanto, de ambas as equipes, né, pra você que tá aí ligado aqui na Amazon TV. Ao vivo, ao vivo aqui do Estádio da Colina, estádio bonito, tá organizado, ainda não estamos 100%, 100% liberado, né, pra o público, mas logo, logo, com certeza, vai estar sendo aí liberado, para que o torcedor possa contemplar as partidas, o futebol, aqui no Estádio da Colina. Vamos lá pra escalação do time do São Raimundo. São Raimundo começa com o Júlio, quatro Felipe, nove Renaldo, oito Matheus, quatorze Alessandro, três Lucas, cinco Eduardo, seis Gabriel, onze Tiago, sete Ian, e o camisa dez, o craque do time aí, o Guilherme. As reservas aqui tem o Gustavo, Eduardo, o Erasmo, o Raia, né, o Lázaro, dezesseis Diego, dezenove Renan, e o técnico é o Marinho. O time do Manaus, futebol clube, vem aí com a escalação seguinte, vamos pra escalação para o time do Manaus. Camisa um, Léo, dezoito Caleb, três Henrique, quatro Gabriel, vinte e nove Luiz, oito Davi, oitenta Guilherme, é isso mesmo, oitenta Guilherme, dez, o camisa dez do do Manaus, eu levi, trinta Paulo, a camisa onze é o Matheus, sete o Adrian e o noventa e seis é o Léo, o técnico é o Valimar Matos, Valinar Matos. Eu conversei agora há pouco com os técnicos, né, de ambas as equipes, você vê nesse momento aí os times chegando já, ali se cumprimentando no gramado, já já vamos fazer a narração ali, dando com aquele soquinho ali, o tradicional soquinho, ali com os juízes, os times já estão aí no gramado, do lado esquerdo de branco, camisas brancas com calção azul, aí meias azul, o time do São Raimundo, tradicional time do São Raimundo, e do lado direito do seu televisor, do seu celular, aí o time do Manaus, futebol clube ali com tradicional uniforme verde, cor do gramado, cor da nossa floresta amazônica, vem o time do Manaus. Vamos ver como que está aí a expectativa, né, dos técnicos, dos técnicos aí. Eu conversei com o Marinho, que é o técnico do São Raimundo, e veja o que ele falou pra gente aí. Muito bem, aqui com o técnico do São Raimundo, o Sub-17, o professor Marinho. Pessoal, hoje começa o São Raimundo no Sub-17, como que está o preparativo, a expectativa desse campeonato, que é um campeonato difícil, né, pelo Sub-17. A gente pensa que a categoria de base é fácil, mas não é fácil não. Expectativa, bom dia. Bom dia, bom dia a todos aí, telespectadores. A gente trabalhou bastante, né, nós tínhamos uma Copa do Brasil pela frente. Infelizmente, a gente teve que jogar a Copa do Brasil antes da estreia do Campeonato Amazonense, ao qual a gente teve um pouco de prejuízo na nossa preparação, em virtude do ritmo de jogo. Mas a gente tem consciência que a gente tem feito uma boa preparação, né, somos o atual campeão da categoria, então nós vamos defender o nosso título, então nós sabemos da dificuldade que é disputar uma competição como essa. Então a gente está trabalhando forte, focado. Muito bem, conversando aí com o Marinho, técnico do São Raimundo. E a bola vai rolar, vai rolar aqui no Estádio da Colina, e com certeza você vai acompanhar tudo, todas as emoções aqui na Amazon TV, ao vivo, ao vivo no Facebook. Mande a sua mensagem, compartilhe, dê o seu like, participe aqui com a gente, com certeza. Vai ser um prazer mandar um salve para você, mandar aquele alusão especial para você. Rola a bola, começa o jogo, São Raimundo e Manaus. Manaus e São Raimundo, ao vivo do Estádio da Colina, sub-17 as emoções, ao vivo, aqui na Amazon TV. Ali com a bola, o time do Manaus. Início de jogo, ali a bola pelo meio de campo, tentou o toque ali pela direita, se recompôs a defesa do São Raimundo. Passar jogando ali com o goleiro Júlio. Aos poucos você vai conhecendo os atletas aí do time, tanto do São Raimundo quanto do Manaus. Aí com a bola, o São Raimundo ali pela esquerda, comecinho do jogo, o toque ali no sistema ofensivo, lá do esquerdo, já recompôs a bola ali do time do Manaus. Toca a bola, o Manaus. Ali o São Raimundo com a bola, toca aqui no centro de campo, disputa boa. Aí com a posse de bola, aí o time do Manaus. Ali 30, 30 ali é o Paulo. Bola dividida lateral para a equipe do São Raimundo. Ali com 13, ali do time do São Raimundo. Já está repassando para você aqui no detalhe. Todos os atletas, aí com a bola o time do São Raimundo. Então toca ali pelo meio, a marcação chega, recua a bola. No seu sistema defensivo, o time do São Raimundo. O São Raimundo comandado pelo técnico Marinho, né? Que vem aí nesses preparativos aí há dois meses para participar do campeonato sub-17, parezinho, que começou no último dia 19. Tivemos jogos no Oswaldo Frota, tivemos ontem Manacapuru. Daqui a pouco vamos estar repassando para você aí o resultado. O São Raimundo do primeiro ataque, posse de bola para o time do Manaus. Que uniforme verde, 30 ali com o time do Manaus. Falta marcada ali no meio de campo. Ali posse de bola para o time do Manaus. Começou de jogo, você curtindo tudo, tudo aqui no Amazon TV. Mande sua mensagem, compartilhe, dê o like. JF, nós estamos aqui no bairro tal, aqui na Compensa, aqui na Cidade Nova. Nós estamos aqui em São Paulo, estamos no Rio de Janeiro, estamos na Europa, Portugal. Os países aí que com certeza do velho continente europeu que acompanham o futebol amazonense aqui. E é daquela categoria de base que tudo começa, né? Que tudo começa e quem sabe não pode surgir aí um grande nome do futebol amazonense no cenário nacional. Mas estamos precisando, estamos necessitando de um nome, né? De um jogador, de um atleta que possa se destacar para jogar num grande tipo. De repente com o Flamengo da vida, no Vasco, no Corinthians, no São Paulo. Posse de bola para o time do Manaus. O lançamento na área, sobe a defesa do São Raimundo. Sobra de bola para o São Raimundo que está jogando ali no sistema defensivo esquerdo. Então o lançamento jogou no vazio. Posse de bola aqui com o 29, o Luiz. Recua a bola para o sistema de defesa do time do Manaus. Luiz com a bola, pressionado ali. O time do São Raimundo está jogando ali, a bola mascada, sobra no meio. Fica com o Manaus, recupera o São Raimundo. Os meninos ali procurando, por enquanto, os atalhos do campo ali para tentar achar uma melhor jogada. Ali com o goleiro Júlio do São Raimundo. Sai jogando ali na esquerda com o lateral esquerdo do São Raimundo. Tentou o toque na área, corta a zaga, deixou passar. Vem aí o São Raimundo jogado aqui no sistema ofensivo do lado direito. Corre ele atrás da bola, não conseguiu alcançar. Posse de bola para o time do Manaus, que já sai jogando ali. O goleirão ali, pressionado pelo atacante ali do São Raimundo. Posse de bola para o Manaus. Manaus Futebol Clube, que tem a sua gerente de futebol, que deu uma entrevista para a gente também. Aqui daqui a pouco o homem está repassando para você. Ali o Manaus, vem saindo. Tentando jogada do lado direito. Lançamento na frente, olha o primeiro ataque do Manaus chegando. Já está erguida a bandeira. Está marcado impedimento ali do atacante do Manaus. Posse de bola para o time do São Raimundo. O goleirão Júlio ali com a bola. Minutos iniciais dessa partida. Você que está ligado aqui com a gente no Amazon TV, mande sua mensagem. Curta, compartilhe, dê seu like. Diga de onde você está falando para a gente mandar aquele alusão para você. Vem saindo e jogando aqui o seu Raimundo com 10 Guilherme. Esse é o 10, camisa 10 é o Guilherme. Sai recuando ali com o 22, o Eduardo. Toca a bola o time do São Raimundo no sistema defensivo. Raimundo com a bola. Tocando, tentando achar uma brecha aqui na defesa do Manaus para tentar fazer aqui a conexão. Com a posse ainda do São Raimundo. Ali toca no meio com o Guilherme. Chega a marcação forte do time ali do Manaus. Camisa 8, Davi. Aí do time do Manaus. Primeiro tempo de partida, começo de jogo. Estádio da Colina, aqui no bairro São Raimundo. Tradicional bairro do São Raimundo. Bairro muito famoso, muito querido aqui na capital do estado. Muito populoso esse bairro. Fica próximo aqui do bairro da Compensa. Região muito populosa aqui da capital do estado do Amazonas. O lançamento na frente. Tentou conexão com o atacante. Segura a bola, recupera a bola o time do Manaus. Ali o zagueirão Davi, o 8, fez o lançamento. Tentou achar ali os atacantes do Manaus que ainda não tiveram uma oportunidade clara de gol. E o São Raimundo. A marcação chega por baixo, recupera a bola, vem para o Manaus. Ali pelo setor de meio campo. Marcação forte, forte, marcação forte. Não dando espaço ao time do São Raimundo nesse início de jogo. Alguns jogos, como foi o caso do Paramazonas, junto com o Tuna Lusa, 7x2. 7x2 aí nessa primeira rodada, jogo que aconteceu no Oswaldo Frota. Daqui a pouco eu vou estar repassando para você todos os resultados que já aconteceram nesse início de campeonato. Na quinta-feira tivemos aí Real Manaus, 0, Santos Manaus, 2x0. 2 em cima do Real Manaus. Na quinta-feira tivemos Sul América, 3 em cima do Rio Negro. E lá no Oswaldo Frota para o Amazonas, 2, Tuna Lusa, 7, Tarumã, 4, Arsenal, 1. E tivemos o jogo lá em Manacapuru, 3x2 para o time do Operário, vencendo aí o Clipper. Hoje aqui no Carlos Amit, aliás, Ismael Benigno, aqui na colina, estão jogando São Raimundo e Manaus. E no outro jogo, Tabozão Nacional. Segunda-feira, amanhã, Manaus e Farte, para você fecha. Portanto, a primeira rodada do campeonato amazonense sub-17. Acompanhando aqui na Amazon TV, plataforma Amazon Play, para você levando as emoções do futebol. Vê o time do São Raimundo ali pelo meio. A marcação chega por baixo, passou pelo primeiro. Olha a chance do São Raimundo, a batida de esquerda. A bola passa ali sobre o arco do goleiro Léo, que viu a bola passar o primeiro ataque. Primeiro ataque do São Raimundo aí, chegando juntamente aqui na área do Manaus, pressionando. Posse de bola para o São Raimundo. Ali pelo lado esquerdo, tentou a conexão ali com o Ian. Ian deixou a bola passar. E do outro lado do estádio, ali a torcida se escondendo daquele sol. É, mas os familiares, né? Os familiares, tios, primos. Os familiares dos atletas aqui que estão torcendo, incentivando esses meninos de bom de bola. Com certeza, logo, logo estarão no futebol profissional aqui do nosso estado. Também jogando num grande time. A capital do estado é na base que tudo começa. São Raimundo, toca a bola. Aqui com o 22, aqui o Eduardo. Está jogando ali com o Zagueirão, Felipe. Toca a bola no lado esquerdo, ali no sistema ofensivo do time do São Raimundo. Marcação do Manaus chegando. Chegando o São Raimundo pela esquerda. Tentou o toque na frente. Tocou muito forte, não conseguiu alcançar a bola. O atacante do time do São Raimundo. Posse de bola para o Manaus. Tiro de meta ali para o goleirão Léo do Manaus, hein? Tem Léo, tem o 18, Caleb, 3, Henrique, 4, Gabriel, 29, Luiz, 8, Davi, 80, Guilherme, 10, Levi, 30, Paulo, 11, Matheus, 7, Adrian. E o 96, o Léo. O time do Manaus Futebol Clube. Com seu uniforme tradicional verde. Vem jogando o Manaus. Tentou a conexão aqui na esquerda. O primeiro ataque do lado esquerdo. Raimundo aqui do lado do Manaus. Vem chegando ali o atacante. Lateral esquerdo, perdão. Tem toda a conexão na frente. A marcação do São Raimundo chega rasgando. Tira a bola. O ataque foi ali com 30. Léo. Léo ali se deixa sacando do lado esquerdo. Carregando o time ali pelo lado esquerdo. O Raimundo ali com o goleirão Júlio. Sai jogando ali na esquerda o time do São Raimundo. Amanhã de muito calor. Domingo de muito calor na capital do estado. Ao vivo aqui na Amazon TV. Amazon TV, Amazon TV, como você queira chamar. Sinta-se à vontade. Vem saindo o time do São Raimundo com o Eduardo. Camisa 22. Tocou ali no meio com 15. O time do São Raimundo. Meteu um três dedos ali. Jogou na lateral esquerda. Pressão ali do São Raimundo. Tentando o primeiro ataque conclusivo. O primeiro ataque. A primeira boa chance de gol do São Raimundo. Ele não pintou. Somente no primeiro chute que a bola passou. Ali o goleirão Léo viu a bola passar. Essa vai passar longe. Ele nem ligou. Vem aí o São Raimundo. Conexão na frente. Corta aqui. O Manaus a dividida de bola. Posse e bola. Aqui que o Juiz vai marcar para o time do Manaus. Técnico do Manaus aqui é o Valimar Matos. Valimar Matos. Preparou bem o time. Vem há mais de dois meses. Preparando essa equipe para participar desse campeonato. Movimentadíssimo. São Raimundo com a bola. Tocou a conexão ali lá do esquerdo. Jogou no vazio. Ali o Gabriel corre atrás da bola. Deixa ela sair. Posse lateral para o time. Para o time do Manaus. Já já vamos estar lendo as mensagens que estão chegando para você aqui. Daqui a pouquinho. Mande para a mensagem. Compartilhe. Vem aí o Manaus. Olha a chance. Chega a zaga do São Raimundo. Olha a chance do Manaus. Tocou no meio. Chega cortando a defesa do São Raimundo. Joga para as canteiras. O primeiro bom ataque do time do Manaus. Ali pelo lado direito. O sistema ofensivo. Campo ofensivo do lado direito. Ali a primeira boa chance do time do Manaus. Vai ser escanteio. Vai ser escanteio. Enquanto isso mande sua mensagem aí. Compartilhe. Compartilhe. Aqui a Amazon TV ao vivo. Aqui no Estádio da Colina. Para você o estádio foi reformado. Está bonito. Amplo. Estádio bem confortável. O gramado está bonito. Bem verde. Bem cuidado o gramado. Parabéns aqui a toda a diretoria. Esse estádio aqui com certeza. É o palco do futebol amazonense. Cruzamento da área. Quem sobe a bola passa. Posse de bola ainda para o time do Manaus. Posse de bola para o time do Manaus. E vem chegando ali a marcação forte na defesa. O São Raimundo consegue se safar. Olha a chance. Aqui pelo meio. Jogou no lado direito. Vem chegando o time do Manaus. Impressionando ali. Tentou o toque na frente. E é claro você curtindo tudo pelo Amazon TV ao vivo. Aqui no Estádio da Colina. Transmissão pelo Facebook. Quero mandar um forte abraço. Meu amigo Marco Antônio Virabeltrão. Marcão. Técnico do time do Manaqueri. Outro Manaqueri. Que se eu não me engano. Venceu por 3 a 0. O time do Careiro. Pela Copa do Rio. Já já o Marcão vai mandar um áudio para a gente. A gente vai colocar ao vivo para você aqui. Na transmissão ao vivo pela Web TV Presidente Figueiredo. Transmitindo essa partida. São Raimundo e Manaus. Falta marcada ali pelo meio. Juiz ali. Os jogadores ali do... São Raimundo pressiona o juiz ali. Mas foi falta. Foi falta bem no meio. Ali. Posse de bola para o time do Manaus. Ali com 80, Guilherme. Guilherme que está com a bola por ali. Guilherme que está com a bola. Lançamento na área. Quem sobe? Recoupa do Júlio. A bola perigosa. Júlio deixou a bola quicar. Tentou a conexão com a frente ali. Tentou o atacante do time do São Raimundo. Melhor para a defesa do Manaus. São Raimundo com a bola. Por enquanto um ataque perigoso para o time do Manaus. Um para o time do São Raimundo aqui. A estatística da partida. Ambos as equipes tiveram uma chance de gol. Vem aí o time do São Raimundo. Ali pelo meio. Tentou a conexão do lado direito. Tentou o ataque. Chega a defesa cortando do Manaus. Tira de qualquer forma. Isola a bola. Posse de bola ali para a zaga do time do São Raimundo. Sai jogando aqui na lateral direita. Ali com o Eduardo. Camisa 22. Tentou o toque na frente. Chega a defesa cortando. A disputa. A posse de bola. Olha só o Raimundo chegando. Botou na frente. Olha o gol. Pizando a bola batida. Para fora. A primeira boa chance. O Mateus bate a bola para fora. Lançamento aqui na esquerda. Para a esquerda. Mateus ajeitou. Bacana. Na perna esquerda. Bateu. Passou tirando. Como diz o ditado. A tinta. Muito próximo do gol do goleiro Léo. A primeira e a segunda. Boa chance do time do São Raimundo. Já abriu o placar. Já já você vai conferir o replay. Vem aí mais uma vez o São Raimundo. Ali pelo meio. Mais uma vez ali na ponta esquerda. Fintone. Bom para o meio. A batida na zaga. Olha só. Abra o toque. Perde mais uma chance o time do São Raimundo. Boa jogada. Triangulação ali pelo lado esquerdo. Tentou a chance no meio. Desperdiçou ali o camisa 8. Davi. Perdeu a boa chance de abrir o placar aqui no estádio da Colina. Saiu o time do Manaus. Aí o time de verde. Jogando na linha de defesa. Tira de qualquer forma. Isola a bola. Deu certo. A jogada do Manaus. Sobra aqui na ponta esquerda. Vai tentar a conexão na frente. Veio o time do Manaus aqui saindo. Já está erguida a bandeira. Estava na banheira. Ali o camisa 10 do Manaus. Impedido o Levi. Levi ali quando ele tentou fazer o arranque. Engatou a segunda marcha. A bandeira foi erguida. E está marcado o impedimento. Posto de bola para o time do Manaus. Você que está ligado aqui na Amazon TV. Venha ser um dos nossos parceiros. Venha ser um dos nossos parceiros aqui. Incentivar o futebol amazonense. E com certeza daqui a pouco vai estar o número do telefone do nosso departamento de marketing. Para você poder falar com o Marcos Rangel. Poder ser um dos nossos parceiros aqui no campeonato amazonense sub-17. Campeonato que começou no último dia 19. Nesse mês de agosto. E a Amazon TV esteve do Rio de Janeiro. Cobrindo a participação do time do Sul América naquele estado. E tivemos mais de um milhão de acessos no Facebook, na rede social. Aí com a Amazon TV. A equipe de TV que mais cresce no estado do Amazonas. A empresa que mais cresce nesse segmento. Com certeza levando as emoções do futebol amazonense. Não é fácil não. Conseguir um milhão de acessos. É muita coisa. Parabéns a Amazon TV. Ser pioneira em transmissões esportivas aqui no estado do Amazonas. Está aí detentora dos jogos. Transmissão das partidas do sub-17. O Balezinho em 2021. Ali pelo campo de defesa. O senhor Raimundo está jogando do lado esquerdo. O time do São Raimundo. Aqui nesse estádio maravilhoso da Colina. Ali tentou o toque no meio. Linda jogada. Dominou bem o time do São Raimundo. Ali na calhotinha. Vem jogando pelo meio. Aqui na direita. Chegando o time do São Raimundo. Olha a chance. Pintou. Levantou. Tocou no meio. A defesa pressiona do Manaus. São Raimundo vem tentando o primeiro gol. Ali no lado esquerdo. Cruzamento na área. Quem sobe. A bola fez a curva. Por trás do gol. Passe de bola para o Manaus. Ali o Léo vê a bola passar. Mas por enquanto estatística do jogo. São Raimundo chegando mais nitidamente no ataque. Mais probabilidade de poder fazer o primeiro gol. Manaus ali se defendendo. Sempre jogadas pelas laterais ali. Tentando achar o espaço. Para poder fazer ali. Tentar achar o caminho do gol. Vê o Manaus. Tentou o toque na frente. Ali o zagueirão do time do São Raimundo corta. Sai jogando aqui na lateral direita. Aqui com o Eduardo. Eduardo sempre a alternativa de saída de bola é com o Eduardo. Vinte e dois. Toca a bola. O time do São Raimundo. Ali no lado ofensivo. Lado esquerdo. Tenta jogada ali pelo meio. A marcação do Manaus chega. Aqui com o Eduardo. Vinte e dois. Tenta jogada aqui do lado direito. Para a lateral direita. Vê o time do São Raimundo. Marcação por baixo. Chega. Posto de bola. Recupera ali o Manaus. Mas não desiste o atleta. O time do São Raimundo. Ali o dez Guilherme. Concega o lateral para o São Raimundo. Daqui a pouco já vamos ter para você o tempo técnico. Aqueles minutos, né? Que o time tem a alternativa de poder pedir. Tomar aquela água. Recuperar a energia perdida. E a bola vai ser lançada na área. São Raimundo com a bola. Sai jogando ali com o Guilherme. Camisa dez. Na habilidade. Na canhotinha. Vai tentar o chute direto. A bola batida. Rola bonita no gramado do estádio da colina. O Léo vê a bola passar. Toma ali uma água. O calor está intenso. O calor está intenso aqui na capital do estado. Já já vamos estar mandando aquele alusão para você que nos acompanha. Com certeza. Aqui pela Amazon TV. E nós estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo aqui com a Web TV. A gente está retransmitindo a partida. O Jackson Salvatel mandou um áudio para a gente aqui. Vamos acompanhar. Você que tem presidente Figueiredo. Bom dia, Dionísio França. Bom dia aos nossos amigos internautas da Amazon TV. Sou Jackson Salvatel. Falo de presidente Figueiredo. Também estou retransmitindo aí, Dionísio França, o jogo entre São Raimundo e Manaus pela Web TV Presidente Figueiredo. Desde já a gente agradece a parceria e dizer que pode contar sempre com a gente. Tá certo. Muito obrigado, Jacques Salvatel. Daqui a pouco a gente dá continuidade aqui no áudio. Vem ali o time do São Raimundo. Toca, toca a bola. Tocou errado. Posse de bola para o time do Manaus. Ali jogando no setor de meio campo. Manaus tenta triangular a jogada, tentando perfurar a defesa ali no time do São Raimundo. Ali sempre com a camisa 7 do Manaus. O sistema de meio campo. Vem aqui o São Raimundo. São Raimundo aqui pela direita. 0 a 0. Vou ser ligado aqui na Amazon TV. Direto do estádio da colina para você. Vem o time do São Raimundo. Linda jogada habilidoso. Essa camisa 13 aí. Toca a bola no meio. 13 que é o Guilherme, né? Exatamente do time do São Raimundo aí. Ali pela esquerda. Toca a bola o time do São Raimundo. Entrando a jogada ali pelo meio. Pode surgir o tiro direto. Pode surgir uma jogada aqui pela direita também. Jogou pelo meio. Vem chegando o time do São Raimundo. Pressiona. Caiu ali. Está marcada a falta. Uma falta perigosíssima. Uma falta perigosa a favor do time. O que o juiz marcou ali. Se ele deu simulação ali de jogada. Se foi a favor mesmo do São Raimundo. A favor do São Raimundo. Já está com a bola ali. O camisa 8, Matheus. Mas enquanto isso. Tempo da TV. Ambas as equipes aí tem direito. No campeonato amazonense do tempo técnico. Jackson Rodrigues ligado aqui com a gente. Olha, França. Aquele abraço para você, Jackson. Ananda. Está top a transmissão. Manaus Futebol Clube. Vamos, garotada. Incentivando aqui. O time do Manaus Futebol Clube. Incentivando o seu time aí. Você ligado aqui com a gente. Curtindo. Aqui São Raimundo Esporte Clube em Manaus. Nesse momento. Nesse momento aí você. Está ligado aqui com a gente. Está acompanhando o intervalo. Aquele tempo técnico. Enquanto isso. Vamos tomar uma água. A gente volta já já. Pode surgir o primeiro gol. Pode surgir o primeiro gol de falta aí. Fique ligado. Fique ligado. A barreira já está armada. O goleirão ali. Léo muito preocupado. O goleiro do time do São Raimundo. Tem ali o 10. Está batido aqui o Guilherme. Eu acho que vai ser o Guilherme que vai cobrar. Tem dois jogadores ali que podem bater a falta. Pode surgir o primeiro gol. Vem aí. Falta a favor do time do São Raimundo. Toda a torcida do Tufon. A bola batida. Guilherme. Boa defesa do goleiro Léo. Bola batida. Perigosa ali. O goleiro Léo segurou a bola. Já mandou a bola para o campo de ataque aí. Tentando encontrar ali o jogador do time do Manaus. Posse de bola para o time do Manaus. 0 a 0 aqui no Estádio da Colina. 20 minutos do primeiro tempo. Posse de bola para o Manaus. Vem jogando aqui do lado esquerdo. Tentou o toque no meio. A marcação do São Raimundo chega. Vem ali o Manaus pressionando. Buscando ali um espaço na ala direita. Boa jogada. Colocou na frente. Chega a marcação por baixo. Recupera a bola. Ali o time do São Raimundo. Sempre jogando ali pelo setor esquerdo ali. Vem ali o São Raimundo. A marcação chega por baixo. Boa jogada. Zaga corta. Ali o Matheus tenta arrumar jogada individual. Ali chega a zaga rasgando. E ali o Adrian. Zagueirão do time do Manaus. Cortando a bola. Jogando para a lateral. Posse de bola para o São Raimundo. E você que está ligado com a gente. Compartilha. Curta. Dê seu like. Participe aqui com a gente. Interaja. Alolia. Eloísa. Nanda. Edith. Lá do Curituba. Liga-dia aqui com a gente. Curtindo a programação. Abraço especial para o Jacques Salvaterra. Em Presidente Figueiredo. Retransmitido a partida aqui pela Web TV. Presidente Figueiredo. Abraço especial para o meu amigo. Meu irmão. Marco Antônio Vera Beltrão. E Manaquiri. Manaquiri que venceu ontem o Carreiro por 3 a 0. Pela Copa dos Rios. Vem aí o seu Raimundo aqui pela direita. Arrancou. A bola correu mais do que o atleta. Posse de bola para o time do Manaus. E você que está aí navegando nas redes sociais. Está curtindo aqui a partida. Mande seu salve. Mande seu alôzão aí. Compartilha esse jogo aqui. É a primeira rodada. A primeira rodada do campeonato amazonense de futebol sub-17. É daqui que começa. É daqui que saem os grandes atletas que irão compor as grandes equipes do futebol amazonense. Quem sabe até fora do país aí. Alô, torcida do Flamengo ligado aqui com a gente. Os flamenguistas. Quem será que os flamenguistas estão torcendo? Será que será que é para o São Raimundo? Será que é para o Manaus? Aí os flamenguistas, vascaínos. Aí sempre o torcedor tem o seu time local. Tem aí o São Raimundo, tem o Faste, tem o Manaus. E muito mais, né? Sul América, Tarumã. Jogador caído ali no meio de campo do time do Manaus. Sentiu ali a jogada forte. Parece que não foi nada ali, mas está sentindo ali a batida. Sendo um pouco mancando. Nossa câmera vai já buscar quem é o atleta que está sentindo o forte bate ali. Posse de bola para o time do São Raimundo ali o goleirão Júlio. Sai jogando aqui no lado direito do gramado. Sempre buscando o Eduardo aqui. O Eduardo que é o escape do time do São Raimundo. Sempre jogava com ele aqui na direita. Vê aí o Manaus. O toque no meio. Tentou a tabela. Boa jogada do time do Manaus. Tentando infiltrar ali na defesa do time do São Raimundo. Tentou a jogada bonita. O time do Manaus tentou o toque no meio. Chega a defesa cortando. Sempre o zagueirão fixo ali. Paredão, paredão do time do São Raimundo. Posse de bola para o São Raimundo. Aqui no bairro de São Raimundo em Manaus. Próximo aqui da Compensa. Bairro aqui. Populoso da capital. Vem chegando o São Raimundo. Tentou um toque no meio. Corta a defesa do time do Manaus. Perigo. Sempre jogado pelo lado esquerdo ali. Recupera a bola da raça. O time do São Raimundo. Voltou da frente. Chega a defesa cortando. Lateral, lateral para o time do São Raimundo. E você que está no Facebook, ligado aqui com a gente. Muito bom dia para você. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua participação aqui na Amazon TV. Estamos ao vivo aqui no Estádio da Colina. Jogão de bola. Clássico do futebol amazonense em São Raimundo e Manaus. Para você. 16 times. 16 times que participam do campeonato amazonense. 16 times que participam do campeonato amazonense. E já já vamos estar relacionando todas as equipes que estão participando desse fortíssimo campeonato. São Raimundo com a bola. Lançamento na área. Olha ali a defesa tirando. E ao mesmo tempo está sendo retransmitido duas partidas aqui da plataforma. Já vê para você aqui outro jogo que está acontecendo lá no Carlos Amite. Tabozão e Nacional. Daqui a pouco a gente passa o resultado que está acontecendo lá no jogo Tabozão e Nacional. E você curtindo aqui São Raimundo. São Raimundo e Manaus. Ali o jogador do Manaus sentindo ali. Forte calor aqui no Estádio do Amazonas. Nosso verão amazônico aqui escaldante. Muito forte o verão. O jogador sempre vem aqui na beira de campo tomar aquela água. É para recuperar a energia. Não é fácil não. Não é fácil não. Falou intenso. É um som para cada um. Daqui a pouco eu te mando aquele alô para você que está compartilhando. Você que está curtindo aqui a nossa página. Que está acompanhando o jogo ao vivo. Aqui com a gente. Tomou uma água e te volta já já. Tempo de jogo. Faltando 10 minutos. 10 minutos para finalizar a partida. 30 minutos e 21 segundos de partida. Para você que está ligado aqui com a gente. São Raimundo. Zero. Manaus. Também zero. Muito bem. Já estamos de volta. Já estamos de volta nessa partida. Para você que está ligado com a gente. São Raimundo e Manaus. Você curtindo ao vivo. Jogou de bola. 29 graus da capital do estado. Ali o Manaus. Lança a bola para frente. Manaus ainda com a bola. O time de verde. São Raimundo pressiona. Está saindo aqui pelo lado esquerdo. Tentou o toque no meio. Ali a defesa do São Raimundo chega cortando. A briga está feia ali na frente da grande área. Vem aí o time do Manaus. Ali está jogada. Chega o zagueirão cortando. Chega o zagueirão cortando. Perigo. Perigo. Contra a defesa do time do São Raimundo. Que vem para o ataque. O time de branco com detalhes em azul. Calção azul e meia azul. O time do São Raimundo. Lançamento da área. Segura. Ali a bola. O Léo deixou a bola. Escapoli veio com veneno ali. Já estava marcado alguma coisa. O bandeirinha marcou alguma coisa ali. Posto de bola para o time do São Raimundo. Vai compartilhando. Gente. Manda seu alô. JF. Nós estamos ligados aqui. Manda teu nome aí. Para a gente mandar um salve. Pessoal da Zona Leste ligado direto aqui na Amazon TV. Pessoal da Zona Norte. Pessoal ali do bairro do Banô. A Terra Nova. Curtido direto aqui. Cidade Nova ligado aqui com a gente também. Muito obrigado a todos os torcedores. Já já a gente manda aquele salve. Alô Marco Antônio Vera Beltrão ligado com a gente. Lá em Manaqueri. Técnico do Manaqueri ligado. Ali já que o Salva Terra acompanhando também. Um abraço especial para o Miro Tavares. Luiz Moraes. O Ilha. E veio o time do Manaus pela direita. Botou na frente. Saiu. O goleirão. Conseguiu chegar a tempo ali. O Júlio. Perigo. 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 Contra o ataque do time do São Raimundo. Ali o Manaus chegando. Manaus está chegando. Por enquanto 0x0 no placar. Para você que está ligado aqui com a gente. 0x0. Esse que está com a bola. O time do São Raimundo. Aqui no setor de meio campo. Sai jogando aqui no lado esquerdo. Tocou mais na frente. A defesa recomposta ali do Manaus. Corta a bola. Tentando achar uma brecha aqui no meio da defesa do São Raimundo. Jogou na frente. Buscando ali o camisa sete. Corta a bola. Tentando ali o Adrian. Sempre jogador de ataque do time do Manaus. São Raimundo. Com a bola. Tentou o toque aqui na frente. Falsinha de bola para o time. Aí do São Raimundo. Ali São Raimundo do lado esquerdo. Tentando achar um espaço na defesa do Manaus também. Que está fechado. É uma linha de quatro jogadores. É o sistema 4-4-2. Que ele joga. Quatro na linha de defesa. Coa dois no meio campo. Dois na ala. E dois jogadores do ataque. Ele é 4-4-2 o time do Manaus. Vem aqui o time do São Raimundo. Tentando achar um espaço na defesa do Manaus. Tentou o toque na frente. Chega sempre dois zagueiros do time do Manaus chegando no ataque para combater os atacantes aqui do São Raimundo. Veio o time do Manaus. Olha a boa chance. Tentou o toque no meio. Sai cortando a defesa. Limpou o primeiro. Boa bola. Viu camisa 80 ali. Era o Guilherme do time do Manaus. 0 a 0. Lembrando que temos retransmitido duas partidas simultaneamente. Para você aqui acontecendo nesse jogo São Raimundo e Manaus. Já já vou estar repassando outro jogo para você. Tabozão e Nacional. Tabozão e Nacional. Daqui a pouco vai estar chegando o resultado desse jogo. A gente está repassando para você. Já estamos chegando nos minutos finais da partida. Muito calor aqui no estádio da Colina. Nesse estádio maravilhoso aqui da Colina. Aqui no Carlos Zamit. Carlos Zamit aqui no bairro de São Raimundo. Tem um jogador caído ali do time do São Raimundo. Sentindo já o tempo de jogo. O calor de jogo. Jogo intenso. Não é fácil você aguentar 40 minutos. A Federação Amazonense de Futebol colocou 40 minutos de partida. Porque sabe que esses meninos para aguentar 45 minutos de partida não é fácil não. E até mesmo pela integridade física dos atletas. Buscando aí esse tempo mais reduzido. 5 minutos a mais. 10 minutos no total geral. O time do São Raimundo tomando aquela água. Refrescar aqui. Que o calor está demais. O calor está demais. Gente, você que está ligado com a gente. Você que está ligado. A caminhada rumo ao futebol profissional começou aí. Do Sub-17. Jogadores que sonham em se tornar um jogador profissional. O campeão terá acesso à Copa do Brasil Sub-17. Mais uma vez. O campeão terá acesso à Copa do Brasil Sub-17 no ano que vem. E nessa jornada os times estão aí nesse desafio. O campeão do Sub-17. O Baresinho vai jogar a Copa do Brasil Sub-17. Aí o bicho vai pegar. Gente, times que vêm do Rio de Janeiro. De São Paulo. Times que estão aí há 5 meses em preparação. E o nível. Com certeza é um nível elevadíssimo. E bom mesmo para fazer o tete-a-tete com o time aqui do Amazonas. Quando está em campo, meu amigo, o nível é o mesmo. A preparação pode ser até melhor, né Marcão? Mas o nível quando está em campo é assim mesmo. É o mesmo nível. A bola batida de longe. Gol do São Raimundo. Que golaço. 11, Matheus. Veja no replay. A bola batida de longe. O goleirão Léo se esticou, mas não achou. É ele, o camisa 11. Golaço, 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 golaço. Do time do São Raimundo. É o Thiago. Chegou aqui a confirmação. Camisa 11, Thiago. Golaço. Golaço de Thiago. Bateu de longe o goleirão Léo. Viu a bola passar. Quando ele olhou para trás, a bola já estava na rede. 1 a 0 para o time do São Raimundo. Nesse finalzinho, nesse finalzinho de partida. Do primeiro tempo. Ali ele, o garotinho. 11, Thiago. Marca o gol do São Raimundo. São Raimundo 1, Manaus 0. Essa água que eles tomaram aqui foi o energético, né? Quando voltou o São Raimundo, voltou ali por força total. Mas veio o Manaus tentando o empate. A bola batida para fora. Ali o Júlio caiu, viu a bola passar. Que golaço, que golaço do time aqui do São Raimundo. A bola batida de fora aqui. O Thiago pegou bem na bola. Quando o Léo se espantou, a bola já tinha passado. 1 a 0 para o time do São Raimundo. E o torcedor do São Raimundo vibra em toda a capital do estado, em todo o interior. O fanático torcedor do São Raimundo. Que torce pelo time principal. É claro, torce pelo time da base. Falta ali no meio de campo. Falta ali do jogador do time do Manaus, o 80. O Guilherme, ele falta. Uma falta chegou pesada. Em cima do atleta, o time do São Raimundo. Está marcada a falta. Já últimos minutos. Ainda não subiu aqui a placa para indicar o tempo de partida. E você que fez sua aposta, por enquanto dando o São Raimundo. Por enquanto dando o São Raimundo 1 a 0 aqui no Estádio da Colina. Eu tinha amarrado que o gol era do Matheus, mas era do Thiago. Golaço do time do São Raimundo. Velho time do São Raimundo pela esquerda. A marcação chega. Sai cortando a defesa ali o Henrique. O time do Manaus. Manaus Futebol Clube. Daqui a pouquinho no intervalo nós vamos ouvir aqui a gerente comercial do time do Manaus Futebol Clube. Do Manaus Futebol Clube que deu para a gente aqui um bate-papo. Bastante ainda otimista. Não deu tempo de a gente rodar. Coloca esse áudio, mas daqui a pouquinho a gente toca para você. Vê o time do Manaus tentando um empate nesse finalzinho do primeiro tempo. Boa jogada. Passou pelo primeiro, segundo. No segundo a defesa chega. Chegou forte ali o Eduardo marcando a falta. Falta perigosa a favor do time do Manaus. Pode surgir um gol de empate aí. Será que vem um pé de anjo para bater essa bola? Será que vem um pé de anjo ali? Estilo Bacelio Carioca. Ou estilo Roberto Carlos da esquerda. Aquela partida forte. Mas ali debaixo do gol está o goleiro Júlio. O goleiro Júlio me lembra muito o Marco Beltrão no tempo do Sul América, no tempo do América. Jogou também time profissional no Rio de Janeiro. Marco Beltrão que hoje é técnico da seleção de Manaquiri. Que venceu ontem por 3 a 0 o time do Careiro. Pela Copa dos Rios. Disputadíssima Copa dos Rios. Jogos aí realmente de alta categoria. E com certeza Copa dos Rios aí que quem sabe no futuro próximo o Amazon TV não pode ser parceiro. Quem sabe a gente não pode ser parceiro aí da Copa dos Rios. Mandou um abraço especial ao meu amigo Sandro lá de Beruri também. Beruri que participa da Copa dos Rios. Beruri que é próximo de Anuri. Aqui de Manacapur. Essa região aqui. Não tão próximo de Manaus, mas dá para chegar. Alô Sandro. Aquele abraço especial para você. Ligado com a gente lá em Beruri. Curtindo aqui a nossa programação. Jacques Salvaterra também. Web TV Presidente Figueiredo. Retransmitindo aqui a nossa partida. Alô Lias. Ligado aqui com a gente. Ali no bairro do Manoa Terra Nova. Mandando mensagem aqui. As mensagens chegando também aqui da Shirley Cavalcante. Tufão. Edileide Félix. A vitrine do futebol amazonense e da categoria de base. É verdade Edileide. José Vitor pega. Torcendo aqui o José Vitor também. Tiago Levi joga demais. É isso aí. É isso aí. Aqui o José Vitor Melo. Falta a favor do Manaus. A bola batida. Júlio. Uau. Como um gato na bola. Foi ali. Segurou. Ali a bola batida forte. Ali 30. Paulo. Bateu o Júlio. Foi lá. E segurou. Tentou ali buscar o ângulo superior direito do gol do Júlio. Ele estava esperto. Goleiro que tem uma boa estatura. Foi buscar a bola lá em Riba. Como diz o ditado. Júlio chamando a atenção. Ali do Paulo. Paulo já cometeu diversas faltas. Ali o Júliozão está de olho no Paulo. Fica ligado Paulo. Veio aí o time do São Raimundo aqui pela direita. A marcação chega do Manaus. Tentou a jogada individual. Tentou o toque no meio. Chega a defesa cortando. Sobra de bola. Falta de ataque. Falta de ataque. Falta de ataque. O time do São Raimundo. Sai daqui com a camisa 29. Tentou o toque no meio. Recuperou a bola o time do São Raimundo. Fintou para lá. Fintou para cá. Bola batida de esquerda para fora. Mateus. Recuperou a bola. Fintou em frente do zagueiro. Jogou para lá. Quando ele puxou para a esquerda ele bateu. Mas bateu o mascado. A bola passa ali o goleiro Léo. E a bola passa com muito perigo. Léo que quando o Thiago bateu. Ele se espantou. A bola veio por cima. Caiu dentro do gol. O Manaus não tinha como recuperar ali. Né Léo? Thiago. Uma boa batida ali do Thiago. 1x0 para o time aqui do São Raimundo. Tufão. Cássia Matos. Esse comentarista tem um grande futuro pela frente. Tau de Anifrânia. Obrigado. Sempre fazendo o seu trabalho. Um grande show. Cássia Matos. Cássia. Estou com saudade daquele feijão. Cássia. Cássia Matos. O Betinho. O Robertinho. A todos ali. Patrick ali no bairro do Terra Nova. Terra Nova. Esqueci agora o nome do bairro. Mas ali na proximidade do Terra Nova. Ligado com a gente. A Cássia. Ela que um dia desse comemorou o aniversário do seu filhão Alexandro. Alexandro que se eu não me engano. Ele é vascaíno. Fanático. Confirma aí Cássia. Ele é vascaíno mesmo. Você é flamenguista. Um dia desse fazendo aniversário. Estivemos por lá. Parabéns aí o garotinho Alexandro. Completando mais um ano de vida. E vem aqui pela esquerda aqui o time do Manaus. Estamos ao vivo aqui do Estádio da Colina. Para você. Falta. Mais uma falta a favor do time do Manaus. Praticamente do mesmo local que foi batido. Ali a última falta. Já chega por ali o Paulo. Sempre é o batedor oficial. Tem o 10 também ali. O Levi. Levi. Camisa 10. Mudou agora. A última batida foi o Paulo. Agora vai ser o Levi. Vem com a perna direita. Vamos ver o que o Levi vai tirar da cartola aí. Alô Betinho ligado aqui com a gente. Curtiu a programação da Amazon TV. É ele e a Cássia tomando aquele café. Já levantando agora nesse domingo. Passado acordando cedo. Vai para a cobrança. O time do Manaus. A bola batida. Boa defesa do goleiro Júlio. Bateu bem o Levi. Tirando da defesa. A bola ia descaindo pelo lado direito ali. O Júlio foi lá. Deu tapa da bola. Escanteio. Escanteio para o time do Manaus. Que busca ainda nesse primeiro tempo o empate. Vem o São Raimundo. Escanteio para o São Raimundo. O juiz vai dar cartão amarelo ali para o técnico Marinho. Alguma coisa o Marinho está gesticulando ali. Insatisfeito. E olha que o São Raimundo está vencendo a partida. Ainda mais o técnico Marinho recebendo o cartão amarelo ali. Levanta. Entra na área. Quem sobe. A bola passa pela zaga. Passa por todo mundo. Nesse momento. Final de primeiro tempo. Você que está ligado aqui na Amazon TV. Um para o São Raimundo. Zero para o time do Manaus. Zero para o time do Manaus. As mensagens chegando aqui. Vamos ver quem está ligado aqui com a gente. Curtindo aqui. Vassouraria PS Matos. Olha. Grande Johnny França. Obrigado pela audiência. Cássia Matos. Tem aqui o Manaus Futebol Clube. Está certo. Agora é o seguinte. Vamos acompanhar aqui. O bate-papo que nós tivemos com a gerente de futebol do Manaus. A gente buscando sempre inovar. Buscando sempre novos métodos de deixar você informado. A gente conversou aqui com a... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ver se eu acho. Ou até com a Eduarda, gerente do Manaus. A expectativa. Começando aqui com a gerente do clube. Vamos ver como está a expectativa. Começando o campeonato hoje. Bom dia. A gente vê que o técnico está conversando ali com os meninos. E a ansiedade é grande. Bom dia. Bom dia a todos. Prazer. Sua Eduarda. A expectativa é muito grande. Dois meses de preparação. Estamos confiantes. Esperamos que dê tudo certo no jogo de hoje. E é isso. Trabalhar muito pra que a gente tenha êxito. Independente do resultado. A gente quer fazer uma boa campanha. E é isso. Os primeiros jogos são jogos muito disputados. Jogos com placados bastante elásticos. A preparação do Manaus está preparada pra todos os cenários. Vamos dizer assim, né? Tanto na capital como no interior. Pode-se dizer que sim, né? Preparação, preparação. Muito trabalho pra desenvolvimento. E é isso que nós contamos. Tá certo. Muito obrigado. Muito bem. Conversei com o Eduarda, gerente do Manaus. Enquanto o técnico tá ali batendo papo com os atletas. A Eduarda atendeu a gente muito bem conversando ali. Falando da expectativa. E com certeza o Manaus veio aí nesse segundo tempo aí tentando esse empate. Manaus que é um grande time aqui da capital. Com certeza tem peso no futebol amazonense. E eles já falaram que veio aí pra buscar esse empate nesse segundo tempo de partida. E o Manaus que teve duas ou três oportunidades ali. E não conseguiu nem abrir o placar, né? E nem empatar o jogo. Agora vamos ver o que que vem de mudança nesse segundo tempo aí. Com certeza. É boa hora pra fazer a cobrança da falta aqui. Sai recuando a bola do sistema defensivo do time do São Raimundo. Ali com a linha de defesa. Rola a bola pro goleirão que sai ali. Tirando de qualquer forma. O goleirão do São Raimundo que é o Júlio. Sai jogando aqui com ele Ian. Tentou o toque na frente. Tocou muito forte. Bola ali para o goleiro Léo. São Raimundo um. Manaus zero. Segundo tempo de partida. Foi ser curtido aqui na Amazon TV. E veio o time do Manaus. Jogada pelo meio. A marcação do São Raimundo fecha ali a frente do ataque. Tentou o toque na frente. A bola resbalou. Segue o jogo. Mas o juiz voltou. E marcou bola na mão. Não é mão na bola, né? Isso. Olha a bola, exatamente. Falta aí a favor do Manaus. Pode surgir um tiro direto aí, hein? Pode pintar uma jogada ensaiada. Tá muito longe. Muito longe pra bater direto. Muito longe pra bater direto. Bola a favor do Manaus. Camisa 10 Levi ali na cobrança ali. Pode chutar direto. Pode fazer o lançamento na grande área. Pode surgir uma jogada ensaiada. Veio o Manaus em busca do gol de empate. Por enquanto, São Raimundo um. Manaus zero. A bola batida de longe viajou pra fora. Goleirão ali do São Raimundo Júlio. Vê a bola passar com perigo. Ele olhou. A bola passou. Segue o jogo. Aqui no estádio da Colina. Fazendo um calor. Muito bacana. Mas desde o domingo. As famílias aqui. Os atletas, os jogadores se escondendo do sol. Ali o nosso negrafista vai tentar buscar imagem depois lá na arquibancada. Por enquanto, está restrito a participação da torcida devido ao Covid. Mas logo, logo, com certeza, Deus permitir, nós vamos estar com o torcedor de volta aqui nos estádios. E vem o time do Manaus. Olha a chance do empate. Rolou no meio. Olha o gol pintando. A bola batida. Gol do Manaus. Camisa 11, Matheus. A bola rolada no meio. Passou por todo mundo. O goleiro saiu. Não achou nada. A bola recuada no meio. O Matheus foi lá e bateu. Empata o jogo. Empata o jogo. 1 a 1. Manaus. Camisa 11. É ele, Matheus. Agora foi o 11. Matheus. Empata o jogo. Vibra a torcida do Manaus. Empatado o jogo. São Raimundo 1. Manaus também 1. Você, claro, curtindo tudo aqui na Amazon TV. Direto aqui do estádio da Colina. E o calor, hein? O calor está intenso. O calor está demais, né? Seja bem-vindo aqui à nossa cabine. Jogo empatado. O Manaus parece que veio com uma nova filosofia de jogo nesse segundo tempo. Pressionando o time do São Raimundo. Ali corta a zaga do time do Manaus. Resvala ali no set do São Raimundo. Que é o Ian lateral para o time do Manaus. Na primeira narração tinha errado que era gol do Matheus, né? Mas foi gol do Thiago. Agora foi ele. O Matheus foi lá e confirmou a expectativa. Crack do jogo. Daqui a pouco nós temos um bate-papo também aqui com o jogador que nós fizemos do Manaus. E também do São Raimundo. Daqui a pouco te joga no ar para você aí. Jogo empatado com princípio de segundo tempo. Minutos iniciados de segundo tempo. Aí o São Raimundo saiu vencendo o primeiro tempo. Agora o Manaus empata no segundo. E é um jogo que não tem assim uma visão de quem pode vencer. Assim que ambas as equipes têm o mesmo nível, né? A mesma competitividade. O mesmo nível de futebol. Saiu ali o goleirão do Manaus. Ali o Léo. E veio o time do Manaus. Aliás, já saiu o goleirão do São Raimundo, né? A prancheta que está investida aqui. E veio o time do Manaus. Tentou o toque no meio. De novo ele camisa onze. Colou por baixo. A defesa chega. Reclama. Pede pênalti. O juiz marca ali falta de ataque. Ali o Matheus ali cavava um pênalti por ali. O juiz não foi na corda do Matheus. A marcada ali falta de ataque. Mas chegando. Pressionando mais nesse segundo tempo aqui o time do Manaus. O primeiro tempo jogou um pouco recuado. Permitiu o gol do São Raimundo. E agora veio com uma nova filosofia de jogo. Atacando mais. Pressionando sempre pelas laterais. O time do Manaus aí. Que já empatou nesses minutos iniciais. Está pressionando o time aí do São Raimundo. E você que está ligado com a gente. Curta. Compartilhe. Dê seu like. Curta, curta, curta. Compartilhe. Dê seu like. Marque seus amigos aí. Da São Raimundo. E nos grandes times da capital. E o São Raimundo. Vem chegando o São Raimundo aqui pelo lado esquerdo. Marcação chega por baixo. Cortando lateral. Lateral para o time do São Raimundo. Para o Tufão. A torcida mandando mensagem direto aqui. Vale ressaltar que no jogo no Rio de Janeiro tivemos mais de um milhão de acessos na plataforma. E a Amazon TV com certeza com muita credibilidade no mercado para você. Vem a ser parceiro nosso. Vem chegando ali o time do São Raimundo. Ali pelo time do Manaus aqui do Davi. Davi, Davi, Davi. Foi lá e cabeçou firme. Dois a um. Vira o jogo. Eu falei que o Manaus vinha com uma nova filosofia de jogo. Atacando mais principalmente pela ala direita aqui. E a defesa do São Raimundo vacilou. E ele foi lá. O Davi cabeçou firme. O goleirão Júlio olhou. A bola passou. Dois a um. Vira o jogo. Vira o jogo para o time do Manaus. Para o Gavião. E vê o Manaus pressionando aqui pela direita. Empurrado. Ali o time reclama de uma falta. Cega o jogo. O jogo ganha ligando uma proporção muito forte. A marcação bastante intensa. Já recomposta a jogada. Mas está paralisado o jogo. Está paralisado. Manaus aí virando o jogo do segundo tempo. São Raimundo sentiu. Sentiu aí os dois gols nesse segundo tempo. Está mais recuado. Antes o lançamento era o mais intenso. O campo de ataque agora jogando mais pelo meio. Tentando buscar uma jogada isolada por ali. Como está fazendo agora. Sai do outro lado do campo. Aqui o time do Nacional pressionando aqui. Buscando aumentar o placar que vence nesse momento por dois a um. Viu o Manaus. Boa recupera ali a defesa do time do São Raimundo. Essa bola atravessada é uma bola muito perigosa. Porque se perder ali o atacante fica cara a cara com gol. A regra do futebol é não atravessar a bola principalmente quando estiver na linha de defesa. Isso aí já é o princípio do que eles ensinam nas escolinhas. É o ABC. Vem jogando aqui o Nacional. Então a jogada individual pelo lado direito. A marcação chega do Manaus por baixo. Sente ali o jogador. Nosso câmera vai já buscar a imagem para você ali. Bem ao lado do bandeirinha que marcou alguma coisa ali. Não sei se ele está fazendo cera. Igual os jogadores argentinos que são profissionais em fazer cera. Já que está vencendo o jogo. Eu acredito que se estivesse perdendo na partida ele não ia fazer todo aquele caqueado ali. Manaus que vira o jogo. 2 a 1. Agora o São Raimundo que corre para empatar pelo menos essa partida. Já já para você. Já já. Vamos estar dando o tempo. O tempo da partida. Daqui a pouco para você. Daqui a pouco. E veio o time do Manaus. Chegando pelo meio campo. Lançou na frente. Olha a chance. Cortou para o meio. Manaus chegando. Olha a chance do gol pintando. Sai o goleiro. Saiu bem o goleiro São Raimundo Júlio. Quase, quase. Tivemos um pequeno problema aqui na internet. Mas já foi resolvido. Mas depois que você for colocado lá no YouTube, na plataforma, vai o jogo completo para você. A internet é assim mesmo. Ele oscila bastante. A gente está fazendo ao vivo aqui. E acontecem esses imprevistos. Mas é assim mesmo. Entrou com a camisa 16 no time ali do São Raimundo. Diego. 16 Diego. Está em campo agora ali. O 16 Diego e o 18 Ryan. Vem, portanto, aí o time do São Raimundo tentando gol de empate. Duas mudanças nesse segundo tempo. Boa jogada do São Raimundo. A marcação chega do Manaus pressionando. Não abre espaço. Uma linha de três jogadores de defesa ali do time do Manaus. Manaus vai tentar segurar esse placar até o final com muita garra vencendo por 2 a 1. O lançamento da frente. Vai valer agora o preparo físico, hein? Nesse calorzão que está aí, intenso, vai valer o preparo físico. Vem ali o time do São Raimundo pela direita. Adiantou um pouco a bola. O tempo que chega a marcação. Falta de ataque do time do São Raimundo ali. Foi com muita sede ao pote. Acabou jogando o adversário. Faz ali a linha de defesa. Falta a favor do time do Manaus que vence por 2 a 1. Nosso sinal já está reestabelecido. Dá uma olhada aí. Nosso sinal já está reestabelecido. A internet tinha caído um pouco aqui, mas já voltou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Os bairros. Alô, especial Zona Leste ligado aqui com a gente. Todos os bairros Zona Leste, Zona Norte, Sul de da Capital, Zona Oeste. Onde você estiver ligado aqui com a gente. Sejam bem-vindos aqui à Amazon TV. Nesse início de mês de agosto. Nós estivemos no Rio de Janeiro. Mais de um milhão de acessos para você. Muita credibilidade do futebol amazonense. A Amazon TV sempre levando as emoções do futebol para você. Vem chegando o time do Manaus ali pela esquerda. Boa bola para o São Raimundo. A bola resvalou ali no braço do atleta. Bateu para o gol, mas não valeu. Está valendo nada. Não está valendo nada a bola. Mão na bola do atleta ali do time do São Raimundo. Lembrando que 16 equipes participam desse campeonato. São Raimundo, o Tabozão, o Manauara, o Real Manaus, o Santos Manaus, o Farty, o Nacional, o Manaus Futebol Clube, Sul América, Paramazonas, Operário, Tarumã e Arsenal, Tuta Luz, o Clipe Rio Negro. 16 equipes participam desse campeonato disputadíssimo e vê o Manaus aí chegando. Recupera a bola ali a defesa do São Raimundo. Vem aqui o time do São Raimundo aqui pela esquerda. A marcação chega, o lançamento da frente. Tem todo o cabelo todo invocado ali. O cabelo número 18 do time do São Raimundo. Ele é o Haia. Tem o cabelo ali, estilo do Neymar, quando estava naquela fase bacana do Barcelona, né? No PSG, usava aquele cabelo. Todo jogo era um cabelo diferente. O futebol é o mesmo, né? Mas o estilo, o que vale hoje é isso, né? O estilo é seguidores, é números. O que vale é número. E a Amazon TV levando as emoções pra você nesse momento ter o jogo do time aí. Muito jogador do Manaus ali caído, fazendo aquela cera. Tá vencendo o jogo mesmo, como diz o ditado, vencendo o jogo mesmo. 2x1 tentando manter esse placar aí de 2x1. Nada mal, nada mal do time do Manaus. Jogou no vazio, jogou pra ninguém. Posto de bola ali para o São Raimundo. O jogo dá uma esfriada. Diferente daquele ritmo frenético do segundo tempo aí. O calor, né? O calor que faz... Dá essa minimizada aí, né? Fácil pra ter o ritmo não. Viu ali o São Raimundo pela direita. Não esperava o atleta quando a bola foi lançada. Não deu tempo de reagir. Posto de bola ainda para o São Raimundo. Ali próximo da ambulância, que tá ali só de stand-by. Precisou. A ambulância tá ali. Vamos torcer que não seja necessário. Velho time do São Raimundo. Olha a chance ali da esquerda ali. Pô, 2x1. A bola batida! Pra fora! São Raimundo ali com camisa 10, Guilherme. Tentou uma jogada individual, bateu com a esquerda, a bola passa. O goleirão Léo olhou, a bola passou. Foi desviado? Será que desviou alguém ali? Vamos aguardar aqui a confirmação. Muito bem. Ali é o São Raimundo com a bola. Aqui do lado esquerdo. Sete ali o Ian. Toca a bola aqui na linha de defesa. Conexão do lado direito. E o Manaus vai só rodando ali. Recupera a bola. As poucas chances que o Manaus teve, foi lá e aproveitou. Bola perigosa passando na frente aqui da defesa do time do São Raimundo. Goleiro Júlio. Sai jogando o São Raimundo. Chega ali o jogador do Manaus. Faz ali a interceptação lateral para o time do São Raimundo. Jogo dá uma minimizada, uma esfriada. Daqui a pouco ele passa o placar para você aqui. O placar, você já sabe. 2-0, é o tempo. É o tempo. Daqui a pouquinho para você. Chega forte na jogada. Recupera a bola. O time do Manaus. Então o lançamento da frente. Vai valer o preparo físico. Ali o Lucas corre. Joga para a lateral. Sente os dois atletas caídos ali. Dois atletas caídos. Sentindo esse forte calor. Já o tempo de partida. O jogador ali do time do São Raimundo caído por ali. É o Lucas. A liga 3, Lucas. Sentindo ali a jogada. A liga do joelho lá do direito. Ali o juiz, o bandeirinho, o assistente ali de olho. Ver o que aconteceu. Sempre importante manter a integridade física do jogador, do atleta. Principalmente essa meninada aí, né? O jogo está parado para você que está ligado aqui do Amazon TV. Olha a sua mensagem. Dá uma olhada, vê se nós estamos tudo para tudo legal por aí. Curta, compartilhe. Mande seu like. Mande, marque seus amigos aí. Daqui a pouco eu te mando aquele alusão especial para você. Jogo ao vivo aqui na colina. São Raimundo e Manaus. Olha, o São Raimundo começou vencendo 1x0. Manaus virou o jogo para 2x1. E já chegando na reta final, hein? Já chegando na reta final. Mais de 20 minutos na partida. Vamos já confirmar o tempo para você aqui. Muito bem, vê aí. Vê o Manaus. Manaus na área. Limpou bonito. Levantou na área aqui. Sobeu ali a chance. Perdeu ali a chance. Cara a cara com o Júlio, atacante do time do Manaus. Esse gol pode fazer falta, hein? Esse gol pode fazer falta. E quem perdeu foi o Camisa 7, o Adrian. Perdeu aí esse gol. E eu na minha boa forma eu fazia. Vem o time do São Raimundo. Teve a chance o Manaus de ampliar. O São Raimundo aí. Não desiste, não. Vem para cima. Manaus com a bola. Manaus nesse segundo tempo apresenta um futebol mais intenso. Limpou bonito. Vem Manaus. A bola batida. Para fora. O torcedor do lado direito aqui vibrou como se fosse gol. Mas ela bateu na rede do lado de fora do gol do Júlio. Segue o jogo. Dois a um. Manaus pressiona. Uma intensidade de jogo melhor. Vem aí Manaus. Escanteio. Chega o Lucas por baixo. Escanteio, escanteio, escanteio. Para o time do Manaus. Muito bem. Escanteio, escanteio para o time do Manaus. Ali o camisa trinta ali do time do Manaus. Ali o Paulo. Bolo, vai para o escanteio. O goleiro Júlio prepara a sua linha de defesa ali. A bola alçada na área. Quem sobe? Júlio ficou a cabeçada. Passa por todo mundo. Sobra de bola. Ainda para o time do Manaus. Safa-se a defesa do time do Sul Raimundo. Tentou o toque no meio. Tem a chance do contra-ataque. Vem aí o time do Sul Raimundo. Na velocidade. Passou pelo primeiro. Passou pelo segundo. Boa jogada do Sul Raimundo. Lançamento na área. Bateu forte na bola. Boa jogada do time do Sul Raimundo. Ali o camisa 11. Thiago. Thiago foi fominha. Deveria ter jogado aqui no meio. Jogado aqui no meio. Tentado a conexão aí com o ataque. Tentou o chute direto. Pegou só na orelha da bola. Tiro de meta para o Manaus. Que vence por dois a um. E o tempo na tela para você. Trinta minutos do segundo tempo. Falta apenas dez minutos. Teoricamente para terminar o jogo. E tem o jogador do time do Manaus caído lá na lateral direita. Lá no campo de... Lá no campo de defesa. Um jogador caído. Segue o jogo dois a um. Jogadores tomando uma água aqui para refrescar. Está fácil não, hein? Jogador do Sul Raimundo tomando aquele líquido ali para recuperar energia, né? Muito bem. Já estamos de volta. Já estamos de volta aqui pela Amazon TV. Jogão de bola aqui na colina. Você acompanha aí Manaus vencendo dois a um. O time do Sul Raimundo. O Sul Raimundo que venceu o primeiro tempo. Aí no segundo tempo deu uma vacilada. O Manaus virou, mas o Sul Raimundo está aí. Forte, forte. Tentando um gol de empate. Vem aí o time do Sul Raimundo. Vem o time do Sul Raimundo. Vem o time do Sul Raimundo. Tentou ele perfurar a defesa do Manaus. Sul Raimundo aqui com sete. Ian. Tentou a jogada no meio. Vem o Sul Raimundo. Tentou a jogada na direita. Pode pintar o gol de empate. A hora é essa. Bola batida. Segura, Léo. Boa batida do time do Sul Raimundo. Uma jogada que começou aqui pelo meio. Rolou na direita. Bola batida. Léo segura. Camisa onze. Aí o Thiago. Do time do Sul Raimundo. Sempre jogador ali que pode esperar alguma coisa. Uma jogada individual. Ali Lucas corta. Tira a defesa ali do Sul Raimundo. Deixa sair a bola aqui do Manaus. O sete, o Adem. Adem é o nome da fera, né? Sai jogando o Manaus que administra esse placar desse segundo tempo, hein? Dois a o. Nesse momento o empate pro Sul Raimundo é uma boa, hein? Tá no saído o prejuízo. Corta a defesa ali por baixo. O time do Sul Raimundo. Tenta recuperar. Não deixa a bola sair. E vê o Sul Raimundo. A chance é boa ali pela direita. Toca, toca errado. Faz ali a interceptação da jogada. A defesa do time do Manaus. A bola lançada. Se passar é perigo, hein? Corre aqui atrás da bola. Jogada individual. Opa! Chegou forte da jogada. Em cima do camisa onze do Manaus aqui. O Matheus, ele que marcou o gol de virada do time do Manaus. Está caído ali o Matheus. Faz uma cera. Está vencendo o jogo. O tempo para você é 33 minutos de partida já. Faltou apenas 7 minutos. Mais o tempo que o juiz vai dar. 10 minutos, praticamente. Uma eternidade para cobrar ali a falta. Meu Manaus ali. Paulo na cobrança aqui. Vai jogar na área do São Raimundo. Vai jogar na área do São Raimundo. Aí, Paulo lançou da área. Corta a bola. Jogou contra ali a defesa. Quase surpreende o goleiro do São Raimundo ali o Júlio. Quem cortou ali foi o Gabriel que cortou a bola. Júlio viu a bola passar com perigo. Esse canteio para o time do Manaus. Minutos finais dessa partida. Minutos finais dessa partida. Ali o Manaus não tem pressa nenhuma de cobrar ali o escanteio. Jogador do São Raimundo vai lá. Cobra rapidinho lá. Ele não está bem aí. Fazendo aquela cera. Vai ser 5 minutos para cobrar esse escanteio aí. Vencendo ali. Está mantendo o placar. 2 a 1. Não é nada mal nesse exato momento para o time do Manaus. São Raimundo que joga muito. Jogou muito no primeiro tempo. Saiu vencendo por 1 a 0. Escanteio. O vento está a favor. A cobrança ali da cobrança. O toque. A bola passa na frente do goleiro Júlio. Que vem ali com perigo. Não desviou ninguém. Posse de bola para o São Raimundo. Um grande time aqui da capital. São Raimundo aí que nos reforçou. Representou por muitos e muitos anos. Anos de glória dos anos 90. Quanto e quanto orgulho o amazonense não tem do São Raimundo. Nos representando na série D do campeonato. Muita história. Muitas e muitas vezes campeão da Copa Norte. Norte-Nordeste. Campeão amazonense. Já vencemos grandes times aqui na colina. Times de primeira divisão de campeonato brasileiro. Já vencemos aqui. Quando o São Raimundo. E esse ano com certeza vem aí do amazonense forte. E esse São Raimundo do sub-17. O atual campeão. Da competição. E vem ali o Manaus. Chega Lucas. Jogando bonito. Tirou do estilo. Pressiona ali o time do Manaus. Mas ainda com a posse da bola do São Raimundo. Se lançar. Tanto da esquerda quanto da direita. Pode surgir alguma jogada. Pode surgir algum lance de perigo. Ali pelo meio. Está muito embolado ali pelo meio de campo. Ele chega por baixo. A defesa do Manaus ali cortando. Velho São Raimundo. Tentando gol de empate. Jogada individual. Entrou na área. Chega rasgando a defesa do time de Manaus. Você que está ligado aqui na Amazon TV. Manda um forte abraço aqui. Marco Antônio Vila Beltrão. Professor Atilho. Ligado aqui com a gente. Lói Manaquiri. Curtindo aqui o Amazon TV. E Manaquiri que venceu outro. O Careiro por 3 a 0 pela Copa dos Rios. Manaquiri. Depois que o professor Marco Beltrão assumiu. Tanto as categorias de base. Quanto o Master. O time principal. Virou uma máquina. Aqui nessa região do Careiro. de Manaquiri. Tem que respeitar a Manaquiri. Quando joga em casa. Lá do Jair Souto. Município maravilhoso. Aqui na proximidade da capital. Grande Atilho. Obrigado pela audiência. Aqui com a gente. Está mais um TV. Veio o São Raimundo. Levantou da área. Chega a defesa cortando. Perigo. Perigo. Posse de bola. Nesse momento aumenta o volume. O time do São Raimundo. Aumenta o volume. Prende a bola no meio. Sai jogando na direita. Quase surge. E recupera a bola do São Raimundo. Chega por baixo. A defesa cortando o perigo. São Raimundo aumenta o volume. Nesse finalzinho de jogo. Buscando aí o empate. Lucas sai jogando na lateral direita. Chega ali a defesa do time do Manaus. Manaus também não se entrega. Vem para cima. Fecha ali o seu campo de defesa. Uma muralha imperfurável ali. Mas vem ali o São Raimundo tentando achar uma brecha ali. São Raimundo pela direita. A marcação chega por baixo. Linda jogada do São Raimundo. Boa jogada. Rolou no meio. Tentou a jogada. Finto. Tentou a jogada individual. Recupera a defesa do Manaus. E vem o Manaus. Olha a chance. Dois contra dois do ataque. Tentou o toque da frente. Tocou com o fraquinho. A defesa do São Raimundo se recupera. Joga a bola ali para o Júlio. Que sai jogando aqui na esquerda. Tentando aqui o Ian. Toque no meio. Minutos finais. Sai jogando lá do direito ali. O Gabriel sai jogando lá na ponta direita. Dois a um. Manaus vencendo a partida. Finalzinho de jogo. Manaus tenta manter esse placar. Bandeirinha ali. Marcou alguma coisa. Falta, né? Minutos finais. E vem assim o parceiro do nosso da Amazô TV. Página de esporte. Informações aqui pelo 981-008890. Falar com o Marcos. 9-8-8-1-008890. Boa chance para o São Raimundo. A bola vai ser levantada na área. Subiu a zaga. Tira a bola. No último suspiro. Tentou lançar na frente. Será que tinha resistência para correr? Para pegar essa bola? Não tinha lateral. O time do São Raimundo que gira rapidamente. aí buscando o gol de empate. Lucas. Joga no meio. Corta a defesa do Manaus. Sobra a bola ali para o Léo. Léo segura. Joga. Rola a bola ali pelo lado direito. Pode pegar com as mãos até oito minutos. Cai do gramado ali. Faz aquela cera. Segura. Esses segundos finais. Não domina a bola aqui o time do Manaus. Segue o São Raimundo com a bola. Corta ali a defesa do Manaus. Joga de lado. Tira de qualquer forma do campo de defesa. E solta a dança do São Raimundo nos minutos finais. Tentou a jogada individual. Passou pelo primeiro, segundo, ficou no terceiro. Tentou o quarto. Chega por baixo, mas o juiz paralisa ali. E pode ser a chance do gol do São Raimundo, hein? Pode ser a chance do gol do São Raimundo. Estamos ao vivo ainda. Se não tá legal, mande seu like aí. Curta, compartilhe. Curta, compartilhe. A página que recebeu mais de um milhão de acessos, de visualizações. Nesse mês de agosto, quando estivemos no Rio de Janeiro. Eu não estive lá, mas estive acompanhando por aqui. Torcendo para os meninos do Sul América. Na próxima, vamos estar por lá. Falta perigosa. Falta perigosa. Pode ser a última chance do time do São Raimundo empatar. Ali, Felipe, camisa 4, se prepara, hein? O goleiro Léo tá preocupado no time de Manaus. Felipe, camisa 4. 42 minutos, já passamos 2 minutos do tempo regulamentar. Alô, Atilho Jorge, Marco Beltrão ligado com a gente. Web TV, presidente Figueiredo. Todo mundo curtindo. Vai, Felipe. A torcida do São Raimundo todo com você. É o Tufão. Felipe. Felipe é o nome dele. A bola batida. Jogada ensaiada. Olha o gol pitando. Olha o gol pitando. Olha o gol pitando. Gol do São Raimundo. Empata o jogo. Empata o jogo. Nos segundos finais, o São Raimundo empata o jogo. São Raimundo 2. Manaus também 2. As nossas câmeras irão buscar. Quem fez o gol do São Raimundo empata o jogo. O sol do torcedor do Manaus que já estava comemorando. Agora tem que torcer para o Manaus virar. Será que dá? Nos segundos finais. São Raimundo empata o jogo 2 a 2. Que jogo foi esse, hein? Que jogo foi esse, hein? Manaus pressionando o segundo tempo direto. Nos segundos finais, São Raimundo foi lá e empatou. E agora nesse momento o empate para ambas as equipes não é o mais resultado. Sei que todo mundo quer vitória, mas o empate nesse momento para ambas as equipes seria... Muito bom. Viu o Manaus. Não se acalha. Opa! Jogada forte. Chega ali o Thiago comentando a falta agora. O seguinte. A falta a favor do time do Manaus. Manaus Futebol Clube. 43, 44 minutos. Já passamos 4 minutos do tempo regulamentar. Pode ser a chance do Manaus de ficar à frente do marcador novamente. Venceu por 2 a 1, concedeu o empate. Tem essa falta perigosa. Ali a torcida do São Raimundo ali faz aquela figa negativa. Eu estou achando que essa barreira está muito próxima. Vem aí o Manaus. A bola batida de longe. Bola batida. Passa sobre o gol. Ali do Júlio que vê a bola passar com muito alívio. Alguns jogadores já perdendo o término da partida, o final da partida. Muito falatório. Nos bancos de reservas de ambas as equipes. O pessoal falando muito. Muita gente já perdendo o final do jogo. Que não é um barra de estado não. 2 a 2. Muito bem. Vai ali Júlio. Pode ser a última cobrança do jogo. A bola não ultrapassa a linha de meio campo. Chega a defesa do São Raimundo tirando de qualquer forma. Pressiona ainda o time do Manaus. A bola resvalou do juiz. Pegou no rosto do juiz ali. Acredito que tenha sentido alguma coisa. Paralizado ali o jogo. O juiz vai botar a bola no gramado. Pertenceu ao São Raimundo. Cega o jogo. Lançou na frente. São Raimundo. Guerreiro São Raimundo. Manaus defende como pode. Corta ali a zaga do Manaus. Tirando a bola. Isolando de qualquer maneira. Posse de bola ainda para o time do São Raimundo. Alô Alay. Gentil. Ligado aqui com a gente. Grande Alay. Comentarista. Na próxima vai estar aqui conosco. E aqui do Amazon TV. Muita catimba. Nesse momento. Ergue o braço. Juiz da partida. Final. Final de jogo. Aqui no estádio da colina. São Raimundo 2. Manaus 2. São Raimundo que venceu o primeiro tempo. Foi para o segundo tempo. O Manaus virou e no finalzinho o São Raimundo com muita garra. Com muita determinação. Consegue o empate 2 a 2. Então está aí gente. Você ligou. O seu celular. Sua Smart TV. O seu tablet. Curtiu aqui com a gente. Então Amazon TV. Essa partida de futebol maravilhosa. Grande clássico do futebol amazonense. Sub 17. São Raimundo e Manaus. Que com certeza todo final de semana. Toda semana tem jogo para você aqui. Venha ser um parceiro nosso. Venha caminhar conosco. Liga para o nosso telefone. Liga para o 981-000. Deixa eu ver aqui. 981-000. 8890. Falar com o gerente de marketing. Marcos. Que com certeza venha somar com a gente. A equipe. De TV. De jogos esportivos. Que tem mais de um milhão de acessos da internet. Não saia daí sem deixar seu like. Compartilha. Marca alguém. Marque seu amigo aí. Marque seu torcedor aí. Marque o seu amigo. Sua amiga. E com certeza compartilhe. Amazon Play. Aqui do Amazon TV. Ao vivo do Facebook. Muito obrigado pela audiência de todos. Fique. Continue ligado aí com a gente. E ao longo da semana vamos estar divulgando os próximos jogos aí. Da segunda rodada do Sub-17. Forte abraço. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela grande audiência em todo o Amazonas. Todo o estado. Na Europa. O pessoal curtindo a gente. E Portugal. Então muitas graças. Muito obrigado aí pela sua audiência. Valeu gente. Até o próximo jogo. E aí E aí E aí